Olá amigos do canal Pitai Esperança, amigos do YouTube! Estamos aqui hoje pessoal, logo cedo, nós levantamos cedo hoje aí para nós trabalhar um pouquinho com as pitaias e fazer um vídeo para os amigos. Isso mesmo, primeiramente eu quero agradecer a todos os inscritos, já estamos chegando na marca de quase 20 mil inscritos no canal, isso mesmo, quero agradecer a todos que estão gostando do nosso conteúdo e também mandar um abraço a todos que comentam nos nossos vídeos. Deus abençoe, tá certo? A gente faz vídeo com base nas perguntas dos amigos e esse vídeo vai ser a pergunta de um amigo nosso aí, tá certo? Então vamos lá amigos, com quanto tempo a pitaias produz? Isso mesmo, você plantou um pezinho de pitaias na sua casa e não sabe com quanto tempo que ela vai produzir, né? Três anos, dois anos, um ano? Hoje a gente vai falar aí para vocês. Tá certo? Também amigos, quero falar para vocês e se inscrever no canal Horta na Casa. Isso mesmo, o canal Horta na Casa. Sempre está comentando aí nos nossos vídeos, tá certo? Se inscreva no canal dele aí, certo? Várias dicas sobre o cultivo de plantas, certo? Se inscreva no canal, dá uma força aí para os amigos, tá bom? Deus abençoe. Então vamos lá ao vídeo. Olha lá amigos, isso daqui é uma muda de boreal red, né? A gente plantou ela aí, estercou bem. Olha aí que maravilha de Deus, né? O esterco, ele ajuda muito a pitaias a se desenvolver e a crescer rápido, amigos. Olha lá. E ela já está quase chegando aí no topo do morão para fazer a copa, amigos. Isso mesmo, quanto tempo nesse estágio aqui que ela demora para chegar, certo? Aqui aproximadamente, amigos, de um a dois meses. Ela sobe rapidinho aqui, amigos. É rápido demais, certo? Porque a pitai, ela cresce aí de dois a três centímetros por dia, amigos. Isso mesmo, então é rapidinho. Um mês aqui, um mês e meio mais ou menos, ela já chegou aqui nesse ponto, certo? Então, depende muito também da sua adubação, né? Porque daí ela vai crescer bem mais rápido, né, amigos? Porque tem pitai que ela para, ela fica parada, né? Aí depois até brotar de novo, né? Ela perde essa ponta aqui, ó. Aí pronto. Aí é igual aconteceu aqui, ó. Certo? Agora aqui vai ter que brotar novamente. Então ela vai ter um tempo aí que ela vai ter que ficar parada, tá certo? Desse jeito aqui, ó. É um mês mais ou menos aqui, ela já está aqui em cima aqui, ó. Um mês, um mês e meio, tá bom? E agora, amigos? Com quanto tempo ela vai começar a produzir? Aí a pitai, ela vai para a formação de copa, certo? Ela vai para a formação de copa. Após aí você fazer a poda de formação de copa nela, ela vai começar a soltar aí os cladódeos para fazer a copa. A gente vai mostrar para vocês aí. Estamos aqui na área da Teruia do Vale. Olha lá, ó. Para quem quiser, né, mudas também da Teruia do Vale comercialmente, entre em contato comigo, amigos. Nós temos aí nosso amigo, parceiro, que ele tem várias mudas aí. É um preço acessível para os amigos que querem fazer uma plantação comercial dessa variedade alto fértil e poupa vermelha. Muito boa. Vou deixar o telefone aí na tela. Olha lá, amigos. Então ela chegou nesse estágio aqui, ó. Foi realizada, né? A poda de formação e agora ela já está formando a copa. Tá certo, amigos? Ela já está formando a copa para produzir. Olha lá, ó. Aqui também tem. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha lá, ó. Aqui está bonito. A pitai ela já produz assim, amigos? Nesse estágio que ela está? Sim. Ela pode produzir esse ano. Certo? Essa Teruia aqui pode produzir esse ano. Com apenas dois cladódeos aqui, ela pode produzir. Olha lá, ó. Eles estão ficando maduros. Então ela pode produzir sim. É claro, ela vai formar mais copa. Ela vai ficar com a copa bonita. Tá certo? E em quanto tempo ela produz, amigos? A pitai ela produz geralmente em um ano. Ela demora um ano para produzir. Ela pode produzir antes, amigos? Tem casos que sim. Ela pode produzir com oito meses. Depende, igual eu falei para você, do desenvolvimento dos cladódeos. Se ele continuar a segmentação dele sem ser interrompida, ele pode sim produzir com oito meses. Pode. Você pode ter um fruto na sua casa aí com a pitai plantada de oito meses. Mas geralmente a pitai ela produz com um ano de idade, amigos. Isso mesmo. A não ser que você possa fazer um enxerto na copa, né, amigos? Aí já muda tudo a história. Tudo que a pitai cresceu, esse tempo que a pitai demorou para crescer. Você vem aqui e faz um enxerto aqui, aí já muda tudo. Aí o enxerto vai crescer rápido e você vai produzir com seis meses. Então depende da forma que você conduzir o seu pulmar. Tá certo? Aqui eu já tive a pitai que produziu com seis meses, mas é no enxerto, no enxerto de copa. Então eu ganhei todo esse tempo aqui que ela subiu, né, eu ganhei, né, e depois eu ganhei quando ela soltou aí os seus cladóides, os seus brotos para fazer a copa. Tá certo? Então a pitai ela produz, produz um ano para produzir, amigos. Isso mesmo. Um ano. Você vai ter frutos aí na sua casa. Aí com o decorrer dos anos ela vai aumentando a sua produtividade. Tá certo? No terceiro ano aí ela já vai produzir bem, amigos. Vocês já vão colher muitos frutos aí na sua casa. Tá certo? Espero ter, né, respondido essa dúvida aí dos amigos, né, com quanto tempo a pitai produz com um ano. Olha lá. Em casos aí excepcionais aí com até oito meses eu já tive a produção aqui, tá certo? De uma pitai, é claro, né, amigos. Você não vai esperar aí produzir aí, né, dez quilos, né, com um ano. Tá certo? A pitai ela vai aumentando a sua idade, ela vai aumentando a sua produção. Olha lá. Essa daqui é pitai Amazonas. E tá subindo ali. Tá certo, amigos? Espero que vocês tenham gostado, né. A gente também tem o nosso curso Plantando Pitaias na Prática. Vou deixar aí na descrição para os amigos que quiser adquirir o nosso curso. Tá certo? A todos um grande abraço e fiquem com Deus.